Vamos filmar os defeitos especiais do bagulho. Filmando sai. Mas tá molhado ainda. Só no fecho de luz mesmo. A parede de boiola, mano. Tá aparecendo ou não? Ah, brilhando, ó. Apagou a luz, não aparece porra nenhuma. Ah, só o que eu falei mesmo. Onde bate a luz, ó. Aí vem brilhando, vem brilhando. Ó, de pertinho aparece mais, ó. Dá essa porra também aqui no doloco, tá? Subido? Vai ter que ser uma cola. Sei lá, cola transparente. Ah, então bota. Ah, tá muito eternado. O corpo urinado, porra. Ih, ó. Ah, que foi maneiro. Eu tô quase que ficou melhor. Ó, quase que eu piso dentro da cola. Essa porra não cola não, essa porra sai na mão, tô falando Essa porra não cola, essa porra não é cola não, Ferra Essa porra sai na mão, essa porra não sai E aí, me diz E aí, vai estar montado, essa porra assim, ó